Bom, hoje eu tenho uma estratégia a se fazer, ela parece meio confusa, mas vou tentar explicar pra vocês, demorou? Todo mundo sabe que no episódio anterior o Kratz me pagou, tá? E também o Iron me pagou, recebendo assim um total de 30 esmeraldas. E com essas esmeraldas eu poderia fazer o que eu quisesse, mano, qualquer relógio. Então o que eu pensei, eu vou tentar fazer uma parceria com o Iron, entregando pro Iron o Carnetrix, que esse Carnetrix dele vai ter sido eu que fiz, não vai ser um Carnetrix que eu roubei de ninguém, nem nada. E esse suposto Carnetrix que eu roubei do Kratz, que é o que eu vou falar pro Iron, eu vou devolver junto ao Iron o Carnetrix, certo? E vou guardar comigo o Omnitrix Supremo, um Omnitrix que o Kratz queria que eu roubasse do Iron. E eu vou dar esse Omnitrix pro Kratz e falar que de fato eu roubei do Iron. Então vai ser meio que o roubo foi bem sucedido, eu roubei de ambas as partes, porém eu não roubei de ninguém, tá ligado? E o que eu vou fazer vai ser basicamente escolher um lado e fazer eles brigarem. E vou falar, Kratz, ele queria que eu roubasse isso aqui de você, mas ó, eu não roubei, tá? Então ele queria que eu levasse o Omnitrix Supremo de volta, eu não vou pegar o Omnitrix Supremo de volta. Então basicamente o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou dar pra cada um deles os elogios que eles queriam que roubasse. E mesmo assim vou manter eles com os elogios que queriam que fosse roubado. Então vamos supor, o Kratz queria que eu roubasse do Iron o Omnitrix Supremo. Eu vou fazer um Omnitrix Supremo e vou dar esse Omnitrix ao Kratz, tá ligado? E supostamente eu vou ter roubado do Iron. E o Iron queria que eu roubasse o Kratz do Kratz. Então o que eu vou fazer, eu vou fazer um Kratz e vou dar esse Kratz ao Iron. E assim o Iron vai manter o relógio dele que o Kratz queria que fosse roubado. E o Kratz vai manter o relógio dele que o Iron queria que fosse roubado. Basicamente os dois vão ter os itens deles que eles precisam. Porém, no meio disso eu vou gerar uma briga dentre eles. Por conta disso eu já tô aqui com o meu Kratz. Porque pra quem acha que eu era burro, eu ia roubar eles e bom, eles iam conseguir de alguma maneira se virar contra mim. Não, não, zumbi não, sai fora. Pois bem, não é isso que vai acontecer hoje. Eu vou dar uma manipulada nos dois pra eles pensarem que de fato eu roubei a coisa de um e do outro, tá ligado? E ao mesmo tempo eu vou revelar pra eles que um tava tentando roubar o outro. E me passar como um cara que ajudou, que ao invés de roubar a pessoa e tal, só foi lá e deu os recursos. E isso vai gerar uma briga dentre eles, certeza absoluta. Então, bom, vamos começar com os crafting? Primeiro eu acho que eu vou começar pelo Carnitrix, porque ele é mais fácil de fazer. Carnitrix, núcleo de Carnitrix é cobre, cobre, Omnichip e vidro. É muito fácil. Omnichip eu já fiz alguns já, inicialmente. Eu tinha feito alguns, né? Pra fazer esses dois tipos de Omnitrix, que eu vou precisar desses dois aqui pra fazer o Super Omnitrix. O Omnitrix Supremo, que é o do Iron, eu vou precisar desses dois pra fazer. Mas acredito eu que eu também já tenho alguns recursos aqui pra fazer o famoso Carnitrix. Que pra mim não vai ser tão difícil assim, que os cobres eu já tenho. Eu só preciso do Omnitrix, que eu vou precisar desse DNA de cristal. Que pra fazê-lo eu só preciso disso e... Disso? Não, posso pegar daqui. Agora eu faço um, dois, três, perfeito. Dá até pra fazer um bloco. Agora eu vou precisar de Hard Iron, o que é bem fácil pra mim ter. Se eu não me engano, eu tenho até mais algumas placas aqui, não. Cara, eu já gastei muitas placas. É, eu já gastei muitas placas mesmo, véi. Muitas, e bota muitas nisso, mano. Muitas e muitas placas. Nessa série inteira aqui, mano, eu devo ter gastado facilmente mais de dois packs de Iron, cara. Ah, é verdade. Depois eu vou ter que reentrar no servidor pra abrir meus Lucky Block. Beleza, núcleo do Carnitrix feito significa que o relógio do Carnitrix já foi feito. Vou guardar todos os outros recursos que sobrou. Meu Cariotrix tá comigo. E bom, vamos ativar aqui pra mim pegar o Carnitrix. Vamos lá, ativo o núcleo. E bom, agora eu tenho comigo um Carnitrix. Cara, olha esse relógio, mano. Depois de ativar o núcleo, eu pego ele, ele fica no meu braço. Bom que eu consigo... Ó, XLR8 dele. É forte até, né? Tipo, não é tão forte. Calma aí. Tipo, assim, não é tão forte. Não é um relógio poderoso, assim. Tipo, eu acho que ele só fica forte por conta do Alien X, mas o Alien X dele é bem fraco também, né? Não é aquela coisa absurda de boa, não. Tipo, ele não é um relógio fortizão. O Carnitrix, ele é muito fraco, por sinal, mano. Lado bom de morar numa caverna é que em nenhum momento da minha vida eu vou ficar sem osso. Bom, então o Carnitrix já tá feito, eu tô até de besta e... Eu acho que chegou o momento da gente fazer um outro relógio agora. O Super Omnitrix. Só o Omnitrix Supremo, eu diria. Deixa eu guardar comigo esse Carnitrix aqui. Cara, não vou mais usar ele, então... O Carnitrix agora, tipo assim, ele é mega irado. Isso é um fato. E eu consegui fazer ele, isso é muito legal. Mas pro quesito guerra, ele é bem inútil. Ele é irado, mas ele é bem inútil. Agora eu tenho que fazer o Supremo. O Supremo vai. Esse DNA, que é fácil, o Super Omnitrix e o Omnitrix é calibrado. Pra fazer o Super Omnitrix, eu vou precisar do Omnitrix, nanotecnologia e ter levels. E isso ajuda de eu já ter esses 50 levels, tá ligado? Porque eu vou vir aqui, vou reconfigurar e vou recalibrar esse meu outro relógio aqui. Assim, tornando esse Omnitrix que tá na minha mão em um Omnitrix recalibrado. Agora sim, olha só que belezinha. Bom, agora eu só tenho que desligar ele. E agora eu tenho que recalibrar um outro Omnitrix. Que é o que eu tenho comigo. Tipo, ó, esse aqui já tá recalibrado, tá guardado. Agora eu tenho que mexer no Omnitrix, na nanotecnologia. Como eu já vi que não explode nada, então eu posso ficar com ele ativo aqui e só recalibrar ele. Cadê? Eu acho que pra ele ser transformado em outro é diferente, né? Porque ele não tem configuração. É isso mesmo. Ele é diferente. Cadê? Deixa eu ver o que ele... O que precisa nele? Só pra ter certeza. Grandão, chocante, coraça, mano. Ele tem muito Alien, de fato, mano. Esse aqui tem... Ele tem o Alien X, ele tem tudo, mano. Ele é muito bizarro. Nanomech. Eu não sei se é esse que precisa, mas acho que não é não. Eu acho que pode ser o... Massa Cinzenta, muito provável. Cadê? Que ele hackeia o relógio. É esse mesmo. Cara, o Massa Cinzenta dele é diferente. Conserta, conserta. Cara, essas Scraps seriam o quê? Será que essas Scraps são as placas de ferro? Só pode, né? Deixa eu pegar uns ferro, então, aqui. É, só pode, mano. Tá, Quarenta e seis. Eu fiz até a mais. Vamos lá. Bom, então agora o que eu vou fazer vai ser juntar esses Scraps aqui com o Consertar. Pelo que parece, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui na Crafting Table. E aí, bom, esse meu Nano Mini Tricks, ele pode evoluir pra um outro Mini Tricks. E utilizar esse item aqui de Consertar. Vamos lá! E agora aquele Mini Tricks velho que eu tinha se transforma no Mini Tricks. Que é esse aqui, bom, é o Super Mini Tricks, né? É o que eu preciso pra craftar, então. Eu gastei só alguns Scraps e, bom, por eu ter XP no máximo, eu consigo fazer todas as skills que eu precisava do jogo. Agora, eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu vou precisar de farinha de osso e vou precisar de fazer isso aqui. Aí eu pego os dois. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, eu pego os dois e junto eles no Mini Tricks Supremo. E assim eu faço o Mini Tricks Supremo e tenho feito também o Carne Tricks. Agora eu só tenho que encontrar os dois coitados, né? Caraca, eu tinha 11 desse. Eu só tenho que encontrar agora os dois coitados, né? O Povo de Dragão eu guardo comigo, o Carne Tricks eu vou levar. O modelo X óbvio que eu guardo comigo. O Cariotrix óbvio também que eu guardo comigo porque é muito bom. E, bom, dá pra mim levar esses dois comigo. Um é porque eu tenho que entregar... Creio eu que o Carne Tricks eu tenho que entregar pro Iron. E o Omni Tricks Supremo eu tenho que entregar pro Kratos. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Ampulheta, diamante... Gigante Supremo, Alien X. Legal. Quatro braços. O legal desse relógio é que eu mesmo viro o Alien, tá ligado? Será que tem como eu virar o Alien X direto nele por eu mesmo pegar os poderes do Alien? Deixa eu ver. Tem! Caraca, ele se transforma no Alien X direto! Uau, isso é massa pra caramba, mano. Você não precisa dar permissão pra se transformar no Alien X, tá ligado? E é um Alien X até que bem poderosinho. Olha isso, que merda essa que tá spawnando aqui. Que bem, que bicho é esse que tá por aqui spawnando, mano? Quem são... Oxi, esse aqui não é o da Dungeon? Vocês não são o da Dungeon? E eles estão se atacando, muito burro, mano. É, eles são o da Dungeon. Oxi, como que eles estão se atacando fora da Dungeon? Bem, qual o sentido? Caraca, qual o sentido? Esse negócio dele serve pra fazer um machado muito bom, mano. Eu queria muito fazer esse machado em algum momento da minha vida. Eu tenho certeza que ele deve ser muito útil, esse machado que serve. Tipo assim, serve pra fazer coisas muito úteis. Falou. Ô, isso aqui é o quê? Ah, isso aqui era... Acho que era a rocha que o Kratos tava voando em cima, né? Bom, beleza. Eu já tenho comigo o Omnitrix Supremo e o Carnitrix. Eu vou utilizar meu... Não, meu Cariotrix não. Eu vou utilizar o meu Omnitrix modelo X por enquanto. Pra falar que supostamente eu roubei utilizando esse Omnitrix, né? Pronto. Deixa eu sair daqui e agora eu vou de encontro ao Kratos. Bom, agora eu só teria de achar o Kratos e dar pra ele supostamente esse Omnitrix Supremo que vem do Iron. Hum... E aí depois eu tenho que ir no Iron e dar o Carnitrix que vem do Kratos. Hum... E aí eu vou jogar um contra o outro. E bom, afinal, eu só vou ter feito o meu trabalho, né? Mas pra eles eu vou falar que, bom, eles me pagaram e eu não quis aceitar o trampo. Pra ambos eu vou falar isso, tá ligado? Que eu só peguei o dinheiro de um e saí fora e pro outro eu vou falar que eu peguei o dinheiro de outro e saí fora também. É meio que se eu estivesse jogando um contra o outro e mesmo assim pagando eles pelo que eles precisavam. Mas por já terem me dado 30 blocos de esmeralda, irmão, eu posso pagar eles com o que eu quiser porque eu tô milionário, véi. O minério mais difícil que tinha pra conseguir, eles me deram e de um grande amontoado. Iron, tá na sua base? Opa, tô sim. É, eu sei que tua base é aqui. Bom, pode descer pra ela aí. Tenho uma surpresa pra você. Ok. Desce aí nela aí que eu tenho uma surpresinha. Eu já tô aqui na sua base. Tá aqui também, só tô eu nem spectator. Já tá invisível, beleza. Lembra que você pediu pra mim pra que eu pegasse um... Qual era? Era o Carnetrix, né? De volta? Não. Carnetrix. Não era o Carnetrix? Não. Era qual? Eu queria meus minérios. Não, mas você não queria também um Omnitrix? Que o Kratus opossamente roubou? Que você falou que ele levou os Omnitrix? Então, tinha algum que ele pegou, mas não era o Carnetrix, não. Sério? Uhum. Cara, é porque eu pensei que ele tinha pegado algum Omnitrix seu, tipo, o Carnetrix. Aí eu tava rezando que era o Carnetrix, mas bom... O Carnetrix, eu que peguei dele. Ah, você que roubou o Carnetrix dele? Sim, sim. Então, porque, tipo assim... É... Eu peguei um Omnitrix de volta pra você e peguei alguns minérios. Não foi muitos minérios, mas eu peguei alguns minérios, tá ligado? Eu vou te dropar aqui junto com o Omnitrix que eu peguei. E eu tenho uma outra coisa pra te falar. Ó, eu achei isso aqui no baú e isso aqui também no baú, mas ele não tinha mais muita coisa. E esse aqui foi o Omnitrix, ó. Toma aí. Ah, melhor do que o Pud. É, eu acho que pode ser muito bom pra você. Então, e o Kratz queria que eu te roubasse, mano. Ele queria o seu Super... O seu Omnitrix Supremo. Como ele sabe disso? Não sei, mas ele sabe. Ok. Então, tipo assim... Eu não escolhi te roubar, mas, né, estou te avisando porque ele queria que te roubasse. Então, assim, se eu fosse você, eu agiria o quanto mais rápido possível contra esse cara, porque ele vai tentar outras coisas pra te roubar, mano. Eu só estou te avisando aqui, vim te entregar o que eu peguei, como você me pediu por 20 esmeraldas, né, que é um número bem alto. E te avisando também, né, que ele queria te roubar e te entregando também o que eu peguei dele, que foi esse Carnetrix aí. Então, ainda bem, né, que era até melhor do que o que você tinha, né? Sim. Caraca, TNT. Ainda bem que era até... Aqui não tem nada, ele roubou tudo. Ah, tá. Ainda bem que era bem melhor do que o que você tinha, né? Então é isso. Olha, como você agiu na amizade comigo, se precisar de alguma coisa, me chama. Cara, se eu fosse você, eu só focaria em resolver suas pendências com o Kratos. Não, eu vou fazer isso, com certeza. Sério mesmo, porque, mano, senão você vai estar muito ferrado, velho. Porque ele vai tentar te roubar de novo a todo custo, e mano, o Kratos, você tá ligado como é que ele era? Uhum, com certeza. É, então. Ele já te roubou uma vez, então não deixa acontecer duas vezes, não. Eu vou nessa. Perfeito. Beleza, beleza. Obrigado. Trabalho feito, seus minérios eu entreguei uma parte aí, não consegui pegar todos, infelizmente. Mas... Acho que ele usou, já. É. Mas, pelo menos, um Omnitrix eu te trouxe de volta, que foi o Carnetrix. E ele ainda queria que eu te roubasse o Omnitrix Supremo, mano. Não sei nem como ele sabe, eu tinha escondido bem aqui, ó. Tava aberto. Sério? É, tá explicado, então, porque ele sabe. É. Bom, é isso. Eu venho, falou, mano. Valeu, valeu. Bom, como eu já achei o Iron e consegui fazer a cabeça dele pra ele pensar que, de fato, Kratos queria roubar ele mesmo, que eu ajudei ele, agora é hora de eu fazer a cabeça do Kratos, do Kratos pensar que o Iron queria roubar ele, que, de fato, aconteceu, mas que eu ajudei o Kratos. Resumidamente, eu fazendo isso, eu coloco o Kratos e o Iron um contra o outro, enquanto eu fico assistindo comendo pipoca. Cara, às vezes não é sobre ganhar o PVP, às vezes é sobre ganhar na cabeça. Porque se eu roubasse os dois, eles poderiam se unir pra vir contra mim. Agora que eu não roubei e ainda vou ajudar os dois, significa que os dois me devem uma, enquanto eu não devo uma pra ninguém, né? E os dois se odeiam ao mesmo tempo. Vamos ver se a mente do vilão dá certo. Cara, o Kratos tá em algum lugar aqui no Nether, mano. Ele me passou umas coordenadas e era por aqui, no Nether. Bom, eu espero que eu ache ele, né? Vamos lá. Nossa, olha ele ali, véi. O que ele tá matando? Ah! Ah, então é aqui que o Kratos tá. Caraca, tá invocando o... Ah, e aí? E aí, de boa? Cara, fiz um negócio que você precisava que fosse feito. Fez. Você precisava do Omnitrix Supremo, né? Que você falou. Exato. Que o Iron tinha, que o Iron tinha, que você precisava que roubava, é isso? Aham. Pois é, eu peguei o Omnitrix Supremo do Iron. E cadê? Tá aqui comigo. Vai. Aqui na minha mão. Mas só que eu tenho uma coisa pra te falar antes. O quê? Calma aí, deixa eu só, né? Me transformar em algo que eu consigo enxergar aqui. Tá, beleza. Esse aqui tem visão noturna. E aí, de boa? Meu Deus, o cara virou um MC Robão, mano. Aham, exato. Então, o Iron, ele também queria que eu te roubasse, mano. Ah, mas eu te paguei primeiro, né? Exatamente. Ele queria que eu pegasse o Omnitrix seu. E aí, tipo, mano, eu fui contra, tá ligado? Eu não aceitei o trabalho. E porque você já tinha me pagado umas esmeraldas, tá ligado? Então eu decidi aceitar o trabalho aí que tu me passou, certo? Sim. Entendeu? Na coletividade, meu mano. E aí eu peguei o Omnitrix Supremo que você pediu. Mas, mano, fica esperto com o Iron porque ele quer te roubar, viu? Eu fiz a boa pra você aí, mano. Tu me deve uma agora. Porque eu poderia muito bem ter te roubado e ter roubado ele também, tá ligado? Ter roubado os dois, ter ficado com o recurso, né? Ter ficado aí, aceito o que ele quis me pagar e aceito o que você me pagou. E aí, tipo, bom, eu ficava com o dobro de coisa que eu poderia ter de recurso, certo? Sim. É, então. Então é isso aí, mano. Mas, ó. Ah, o relógio tá aqui, ó. Que tu pediu. Cadê? Cadê, cara? Tá aí, ó. Aê, tudo certo. Aê, boa, pô. É esse aí que tu precisava, né? Trabalho certinho. O Omnitrix Supremo do Iron, correto? Exato. Destruir os voos também? Cara, eu fiz na medida do possível. Não deu pra fazer muita coisa não, velho. Eu só foquei no Omnitrix mesmo que era o mais útil, tá ligado? Então é isso aí. Peguei o Omnitrix do cara aí pra você. E eu acho que não tem mais o que falar não, né? Você pegou... Não, eu acho... Tenho o Omnitrix pra você aí, entreguei pro seu Omnitrix Supremo, te ajudei também, que, né, o cara queria que te roubasse, eu não te roubei. E tudo certo. E tudo certo, exatamente. Perfeito, perfeito. Mas eu dou uma pergunta aqui pro Fantasmático do Vasco. Pra mim está de Flamengo, na real, mas tudo bem. Que Flamengo, cara? É minha camiseta, mano. Fui jogar no Vascão, se lia, rapaz. Ah, meu Deus. É. Tudo certo, então? Tudo certo. Beleza, então. Então eu vou sair aqui. O trabalho que você foi executado, o trabalho do Iron foi executado. Mano, só toma cuidado aí, se mantém de olho, porque eu tenho certeza que, tipo, isso não vai ficar assim. Porque, bom... Não, eu tô voltando pra casa agora. É, porque, bom, você roubou aí o Omnitrix Supremo dele, tá ligado? Aham. Entendeu? Então eu acho que ele... É, eu vou voltar pra casa agora, pô. Eu acho que ele não vai querer muito papo com você, não. O Omnitrix Supremo é algo muito caro, mano. Eu tô ligado, mano. Por isso que eu quis ir. É, então. Então é isso aí. Valeu. É, nóis. Falou, Kratos. Tá, beleza. Agora os dois estão jogando do meu lado. Cara, eles vão se desafiar e vão se atacar e, tipo, dane-se, eu só vou estar lá pra assistir. Quer saber? Eu acho que eu já vou voltar junto pro mundo normal, igual o Kratos tá fazendo, e vou estar lá pra assistir. Então, aproveitando que ia ter um embate entre Kratos e Iron, nada melhor do que eu ficar de camarote assistindo. Vamos ver quem vai explodir a base de quem primeiro. Vamos ver quem vai matar quem primeiro. Quem vai roubar quem primeiro. Bom, agora eles vão, de fato, virar inimigos, né? Cara, muito bom. Olha isso. O Kratos tá determinado a explodir toda a base do Iron. No- Nossa! Nossa! Ele destruiu toda a base do... Nossa, agora o Iron vai ficar louco atrás dele. Eu acho que ele pensa que o Iron não tem Omnitrix Supremo mais, véi. Então ele pensa que o Iron não pode fazer nada, mano. Olha, 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 olha. Nossa, olha que maldito, mano. Destruiu a base do moleque inteira, velho. E o pior, eu tô vendo tudo. Mandei pro Iron aqui agora. O Kratos tá explodindo sua base. No- 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 Nossa! Acabou com a base do Iron, mano. Cara, quando o Iron ver isso aqui, vai ser uma confusão do caramba. Ele, o Kratos. Eu tenho certeza que vai sair uma briga aqui, véi. Eu quero só ficar escutando. Eu tô só de fantasvasco aqui, só pra olhar. Poxa, o que que tá acontecendo aqui? Oh, noo. E aí? E aí? Que que é isso, cara? Caraca, isso vai ser muito GG. O ar acabou de chegar, mano. Ah, uma explosão? Eu sei, mas... Pô. Ué, cara, você me roubou, mano. Você ia me roubar... Não? Não. Ô, bom que eu só posso ficar... Eu cansei de você, cara, sério. Na moral. Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, cara? Tu me rouba e ainda explode minha base. Não, vem cá agora. Ué, mano, você... Você me roubou, mano. Nada. Você roubou meu carne trix, mano. Mesmo assim, cara. Você começou com essa guerra, mano. Você começou com essa guerra. O bom é que os dois pensam que se roubaram, mas na... Não, você começou. Mas na real ninguém roubou ninguém, mano. É literalmente você que começou com esse bagulho de roubo, mano. Eu não. Você me roubou lá no início. Você lembra? Eu não te roubei. Eu te enganei. Caralho! Dá no mesmo! Uau, o Aero fez isso. Não? Cadê você? Ué, cara. Você me rouba. Rouba meu carne trix. E quer... E queria que eu fizesse o quê? Ficasse olhando? Você tá ferrado, cara. Ué, você tá ferrado, mano. Cuidado com a sua base nos próximos episódios. Cuidado com a minha base. Você vai explodir a minha base, é isso? Eu não sei. Vem pro fight, mano. Perfeito. Ué, cara. Oxi. O cara vazou, mano. Caraca. Mano, isso é a perfeição pra mim. Agora eu só tenho que vazar daqui sem nenhum deles conseguirem me ver, né? Claro. Cara, isso é muita perfeição pra mim. Muito, muito. Eita, pô! Cara, mas isso é muita perfeição pra mim. Eu só vou vazar daqui agora sem os dois me verem e já era. Ai, ai. Afinal, eu só tive que gastar quatro blocos de esmeralda e consegui fazer duas pessoas serem rivais. Caraca. Bom, deixa eu aproveitar aqui minhas esmeraldinhas, que eu tenho um monte. E vou usar o Alien X, né? Porque eu posso fazer isso. Cara, são só dez, então eu vou comprar dois controles. Por favor, eu vou comprar esse aqui, que é o mais barato. E vou comprar esse aqui, que é o mais caro. Que até agora eu não entendi qual que é a diferença dos dois. Deixa eu dar uma boa olhada. Mas é a mesma merda, mano. Só muda que o é mais barato ou o é mais caro. Papo. Ah, do mesmo é merda do caramba. Cada um tem um poder diferente. Tipo... É isso mesmo. Cada um tem um poderzinho diferente, tipo igual... Esse aqui, ele vem com mais poderes. Legal, entendi. Oh, eu acho que eu buguei, hein? Peguei dois controles. Mas esse aqui é mais poderoso do que o outro. Bom, o que importa é... Eu fiz duas pessoas... Ufa, vem cá. Eu fiz duas pessoas começarem a se odiar. Agora um tá ameaçando o outro. Enquanto isso, eu saio impune e invicto. Vem cá. Caraca. Ô, louco. Ah, tá. Nossa. Valeu pelos blocos. Aguentou uns tapas do Carnetrix e bastante até. Carnetrix, não. Do Cria-X. Cara, agora a gente tem a rivalidade entre Kratos e Iron. E eu não tenho nada a ver com a rivalidade. Os dois vão se tacar fogo enquanto eu só olho e dou risada. Hum, acho que isso aí saiu bem demais, hein? Até. Em vez de roubar os dois, eu só tive que gastar meu tempo craftando, mas fiz os dois virarem inimigos.